O Guga vai me corrigir se eu estiver errado, mas o Eutrovador está preparando um novo álbum, eles já lançaram três singles, Elo, O Melhor de Mim e Procura-se, essa que ganhou uma versão acústica agora, e O Melhor de Mim e Procura-se já bateram mais de um milhão de plays no YouTube, né Guga? Sim. Por que fazer a versão acústica agora? Porque teve uma repercussão muito legal assim, a música, sabe? Inclusive, gente pedindo que tivesse uma continuação da música Procura-se, né? Até o nosso empresário falou, não, você tem que fazer uma outra música. Parte 2? É, uma parte 2, com os mesmos personagens, né? Tipo, aí eu tô vendo como fazer isso da melhor forma, mas eu acho incrível, muita gente ficou comentando, ó, tem que ter uma parte 2, o que vai acontecer, porque o final do clipe é uma coisa que fica naquele, pô, será que que aconteceu, né? Tipo, será que eles vão ficar juntos? Será que ela vai encontrar ele? Esse clichê do amor é muito, me fascina muito, assim, sempre me pegou muito, esses romances, né? Tipo, essa coisa do amor ali, dos filmes, isso sempre me inspirou, assim, eu gosto muito. Então, quem sabe, uma versão 2. E o acústico é uma versão soft, né? É uma coisa gostosa ali, que a galera gosta de ouvir, um clima mais luar, a gente acabou de gravar um clipe dela, um outro clipe, mais acústico, com fogueira, meio... É, e eu acho que é legal, assim, aconteceu uma vez com Eu Não Falo Te Amo, que é uma versão de uma música que a gente lançou, e a gente, o acústico foi super bem também, então as pessoas gostam de ter essa opção do acústico, né? Dessa coisa mais soft. Então, por isso que a gente resolveu gravar. Hugo, como é que vocês estão preparando esse ao vivo? Já sabe onde vai gravar? Já vi aí que você ainda não sabe muito bem o repertório, ainda estão decidindo? O que dá pra você adiantar pra galera? Tipo assim, eu sempre faço músicas, como eu falei, tem muitas músicas. O Melhor de Mim, por exemplo, é uma música que tem quase três anos, eu acho. Então, é uma coisa... Tipo assim, a gente tem algumas músicas que a gente pré-selecionou, só que eu quero fazer umas três a mais, porque eu quero ter... Fazer do zero agora? É, do zero. Muito doido, assim, a gente tem um álbum ao vivo, que a gente pretende regravar algumas coisas, porque quem tá chegando agora não conhece o primeiro disco do Otrovador, que a gente foi lançando, e tem músicas muito legais do primeiro álbum. E aí, o grande lance é a gente pegar esse álbum, as melhores desse álbum, e fazer um registro ao vivo com músicas novas. Só que, como eu sempre tô compondo, vira uma loucura, assim, sabe? Então, tipo assim, tem uma música chamada Ceci, por exemplo, que é um rock'n'roll que eu fiz há três anos, dois anos atrás, que os nossos fãs adoram essa música, porque me viu cantando em stories, e a gente... Ah, quando lança a Ceci? Quando lança a Ceci? Aí a gente nunca sabe, aí a gente ia lançar no lance do rock, no dia do rock, acabou que a gente não lançou, né? Aí um dia eu viajei com a galera do Otelo, e... viajei com a galera do Atitude 67, que é o Pedrinho do Atitude 67, a gente fez um monte de música nesse dia, aí a gente decidiu que a gente ia gravar uma dessas músicas que a gente fez. Então, por exemplo, vai ser antes desse álbum. Então a gente já... que tem uma participação especial que eu não posso revelar aqui, mas é isso, mas a gente pretende fazer esse álbum esse ano ainda, só que a gente vai lançar talvez esse antes e esse outro single. Eu vou dizer o nome da música em primeira mão, o nome dessa música é Rinoceronte, o nome é muito doido, inclusive, é uma música que tem... o arranjo já tá feito, tudo... tem uma linguagem antes de 60, e é muito louco, porque o Otrovador é um monte de coisa, velho. Então, tipo assim... É verdade. É muito doido. Como que surge da sua cabeça uma música, assim? Vamos começar de Elo, então, que foi o primeiro single da volta desse ano, assim. Elo... Elo é um... é um... pra quem escuta música, é sempre uma coisa meio... você interpreta como você sente, né? No coração. Mas Elo tem uma coisa meio espiritual comigo, sabe? Tem uma coisa meio de me perceber no outro, sabe? Eu tô num momento da minha vida que eu tô nessa busca espiritual de me encontrar, né? Porque as coisas estão muito loucas, né? E a gente... a pandemia veio colocar isso muito... eu acho que é um encontro com a escuridão, sabe? Porque a gente tá numa onda muito... a galera fala muito da good vibe, de... ah, mas eu acho que a gente é luz e sombra, né? Né? Todo mundo tem as sombras, os seus demônios, né? Tipo... então eu tava nessa busca e Elo é exatamente isso. É de... a música fala... quando olho pra você sinto que você me vê, é como me reconhecer e como não reconhecer você aqui tão perto. Me fala de verdade... me fala da verdade... me fala de verdade o que sente, eterno de viajante, dois erros errantes no universo. Que também pode viajar também com romance de outras vidas, enfim. Aí eu já preparei essa conexão entre nós três, de tipo, somos três caras cantando e tocando, que a palavra Elo são três letras e eu achei que, pô, o clipe também é muito doido, é um plano sequência, é um dos melhores clipes da gente, eu acho. Só você chamar que eu vou mais perto Nós somos uma banda de três pessoas, né? Sim. Então, tipo, é uma banda que no começo eu até achava engraçado. Falei, bem, pô, será que vai dar certo? Três caras tocando? A gente tá acostumado, guitarra, baixo... e é muito engraçado, porque tem o baterista, que é Tigran, né? Diego Jean Vicente, que é um maravilhoso baterista, incrível. E tem Juliano Vale, que é um produtor, meu amigo lá de Salvador, há muitos anos, quase dez anos de amizade, e é incrível, é um homem que é um ET, assim, tipo, também faz tudo, toca baixo, cinte ali no teclado e toca teclado. Enfim, velho. E aí a gente acha que nesse acústico, a gente pretende colocar dois músicos a mais nesse acústico. Entendi. Então vai ser uma coisa mais... Cinco caras... É, violão, violão conversando comigo ali, porque eu sou um violão base, e um baixista também, talvez um baixo acústico ali, uns baixos ao longe, talvez... Um piano, uma batista. É, a gente não sabe ainda muito bem, mas vai ser acústico. E já sabe onde vai gravar? A gente não sabe ainda, a gente teve algumas ideias, algumas ideias, mas o outro avador é isso, o outro avador a gente... Pô, hoje é isso, talvez amanhã é outra coisa. Depende do humor da galera, depende da maluquice, mas no fim tudo dá certo, é tudo incrível, assim. Depende do humor.